Chegou o dia de mostrar pra vocês a Cachoeira Formosa, que fica ali na cidade de Rio de Cedros. Pra poder contemplar a vista da Cachoeira Formosa, você precisa fazer uma trilha. Ela é de nível fácil pra médio, já que tava muito liso, né, um dia de chuva muito forte. Sem dúvida, a vista vale muito a pena, sempre tem uma alegria chegar no final. Ela tava bem cheia por conta das chuvas naquele período. Na trilha, né, tem que tomar bastante cuidado, porque não pode acontecer alguns acidentes, então tem que ficar ligado. Tem esse paredão, né, com as rochas, e é preciso passar por uma brecha nas fendas aqui. Já tem uma tábua com alguns degraus. É só mais estreito, mas é tranquilamente. Possível de passar. E por fim, essa é a última etapa, né, tem uma corda ali pra auxiliar. E aí, agora, a vista do camping aqui, que é muito bonito, por sinal. Pra você conhecer a Cachoeira, passar um dia no camping, é R$15,00 por pessoa. Se você quiser pernoitar lá, né, passar um, acampar, é R$35,00 por pessoa diária. O camping fica aberto todos os dias, a partir das 9 horas da manhã. Atrás do quiosque, uns 150 metros, só seguir ali a picada, que você vai chegar pra ter essa vista. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, quer ver mais material a respeito, né, cachoeiras, trilhas, praias, etc. Se inscreve no canal e vambora. Valeu! Tchau! Tchau!